Vou direto ao assunto porque eu achei esse recurso incrível. Com certeza você vai ver outros vídeos meus a respeito disso no futuro. Aqui nós temos um quadro em fluxo, nada de fazer fazendo e feito. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante são as etapas dos seus processos, da sua área, do seu departamento, da sua empresa. É exatamente isso que eu ajudo as empresas a construírem nas minhas mentorias. Então, se você já foi meu aluno, você entende o que eu estou dizendo. Se não foi, entenda que etapas 1, 2 e 3 são os processos pelos quais cada cartão, seja lá o que for esse cartão, vai passar dentro do quadro. O que nós vamos fazer aqui agora é instalar um Power App, adicionar Power Apps. O nome dele é Cartões de Controle, já apareceu aqui. Eu vou adicionar ele aqui agora. E o que ele faz é criar um resumo de alguma coisa no quadro. E não precisa estar aqui nesse quadro. Pode ser em outro quadro, pode ser de uma ou mais listas. Enfim, é um painel de controle. Vou montar um aqui com você agora. Mas quando você estiver vendo aqui a minha demonstração, guarda uma coisa na sua cabeça. Esse é um cartão como o outro qualquer do Trello. Então, além dele ser um resumo de outros cartões, você pode pôr data de entrega, comentários, atribuir ele a pessoas e mais um monte de coisa. Então, o céu é o limite aqui. É por isso que eu estou falando que vão ter outros vídeos, com certeza. Hoje eu só vou te mostrar aqui uma possibilidade que existe com esses cartões de controle. Assim que o Power App foi ativado, esse botão aqui agora aparece. Ele vai me dar algumas opções de cartão de controle já pré-programados. Eu não vou usar nenhum desses. Eu vou criar um, personalizar um cartão de controle. Eu vou chamar ele de Vladimir Campos. Pode ter qualquer nome. Vou colocar o meu nome aqui porque a minha demonstração aqui vai ser controlar quantos cartões eu tenho ativos no quadro. Eu vou dizer aqui em que quadro eu quero. Está vendo? Pode ser em qualquer quadro, neste quadro, etc. Eu vou escolher aqui neste quadro. Eu poderia escolher aqui nessa lista ou em alguma lista específica. Mas eu vou escolher é uma ou dentre. Ou seja, agora eu vou selecionar etapa 2. Eu vou selecionar etapa 1. E eu vou selecionar etapa 3. Que é o fluxo de trabalho. É por onde os cartões estão caminhando. Eu quero que esse cartão seja atribuído a mim. E digamos que eu quero que a data de entrega seja nesta semana. Poderia colocar etiqueta. Eu não preciso colocar todas essas coisas, tá? Enfim, é só para que você perceba aqui o potencial. Ah, tem outros aqui. Mais outros filtros aqui. Começar a rastrear. Ele criou o cartão ali. Mas não tem a menor importância de onde esse cartão está. Porque ele é um cartão. Quando eu abro aqui, eu vejo todos os elementos de um cartão. Posso trocar capa, etc. Mas para esse nosso exemplo, nós vamos criar aqui uma nova lista chamada painel de controle. Controle. E eu vou mover o meu cartão de controle para cá. Olha só como ele é um cartão como o outro qualquer. Eu vou copiar esse cartão aqui. Eu vou chamar ele agora de 73, que é o nome do outro membro que está aqui no quadro. Eu vou criar esse cartão. Ele vai criar um cartão idêntico, né? Porque eu copiei o cartão. Mas agora eu vou entrar aqui. Eu fiz isso só para facilitar a minha vida. Eu vou editar. Aqui que está atribuído a mim. Agora eu vou mudar essa atribuição. Eu vou atribuir isso ao outro membro. Ok? Salvar. Já assistiu meus vídeos sobre produtividade no Trello? Encoste o mouse aqui. Aperte a barra de espaço e você atribui o cartão a você. Se apertar a barra de espaço novamente, o cartão deixa de ser atribuído a você. Eu vou atribuir aqui alguns cartões a mim. E vou atribuir esses cartões aqui a outra pessoa. Também vou mover esse aqui para cá. Ok. Continua zero aqui. Zero aqui. Qual era a regra? Tem que estar atribuído a mim. Tem que estar entre uma dessas listas aqui. E tem que ser data de entrega essa semana. Então, neste aqui, eu vou colocar uma data de entrega para amanhã. Esse aqui também para amanhã. E você já começou a perceber ali que os números começaram a mudar. Agora mudou para dois. Só para você ver que funciona. Esse aqui eu vou colocar a data de entrega para a outra semana. E este aqui eu vou colocar a data de entrega para também amanhã. Mas por que não apareceu ali o número um? Porque a lista backlog não está no nosso critério. Eu vou mover ele agora para cá. E você vai ver que vai mudar o número ali do cartão de controle. Agora eu tenho um e tenho dois. E olha só. Como eu não coloquei o concluído na lista. Digamos que esse aqui passou por aqui e chegou a concluído. Ele também vai atualizar agora para um. Calma, não vai embora. Tem mais coisas aqui. Como eu disse, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Deixa eu voltar esse aqui para cá. Então, agora nós temos... Eu vou colocar este aqui também. É, esse aqui também aqui. E vou colocar uma outra data de entrega para ficar mais de dois cartões. Só para você ver algo interessante aqui. Nós voltamos agora. Os números vão atualizar. Eu tenho um e dois. Vamos puxar isso aqui também para cá. Quero que tenha um três com o meu avatar. Então, vai atualizar ali agora. Atualizou. Essa lista que eu chamei aqui de painel de controle é uma ideia que eu já dei para alguns dos meus clientes. Eles adoraram. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui no quadro e preciso ver as atividades que eu tenho para mim. O gestor consegue rapidamente olhar para cá e ver. Aliás, se você precisar de ajuda em metodologias ágeis aplicadas ao Trello, visite vladecampus.com.br mentoria. Ok. Vou abrir aqui agora o cartão. Dentro desse cartão, olha só que interessante. Eu tenho aqui todos os outros cartões. Ele ligou automaticamente. Então, eu posso clicar. Eu vejo aqui a data de entrega do outro cartão e eu posso clicar nesse cartão e acessar aquele cartão. Ver comentários e tudo mais relativo àquele cartão. Calma, não vai embora ainda. Tem mais. Além de eu ter acesso aos cartões de trabalho, eu posso clicar aqui em editar e explorar. Explorar e editar, na verdade. Você já me viu me mexendo aqui, alterando. Mas, olha só o tanto de informações que eu tenho aqui a respeito dos cartões que estão atribuídos a mim neste quadro. Aqui, então, nós temos nome do cartão, a quem foi atribuído, quadro de editar e assim por diante. Mas, cada uma dessas colunas eu posso ordenar de várias formas. Eu posso, por exemplo, visualizar um calendário aqui no caso. Ele vai me mostrar uma visualização de itens dentro de um calendário. exportar esses dados, trabalhar nas colunas. Eu não quero ver essa, eu não quero ver essa, eu não quero ver essa e assim por diante. Eu tenho aqui algumas métricas, não vou falar sobre isso hoje. Tudo isso está disponível em todas as contas do Trello. Só esses dois elementos aqui é que estão disponíveis apenas nas contas pagas. Pronto, pode ir lá se divertir. Mas, se você quiser aprender mais dicas sobre Trello, assista esse outro vídeo. Um grande abraço e até o próximo.